Meu pensamento De alguém que ainda vive as antigas Ao progresso nem liga Seu amor é maior De alguém que usa o mesmo carinho Pra cuidar do passarinho Ou pra falar com Deus É aquela que me deu luz Que me deu vida Uma estrela tão querida E ambos passos meus Sua casinha até parece uma capela E a santinha dentro dela Esperando emoção Pelos caminhos Desta vida voltando Pra santinha, avó, dançando Meu amor, nesta canção Vejo no céu A sua imagem acenando E uma luz Em seu branquinha Imitando Os seus cabelos Doces flocos de algodão É aquela que me deu luz Que me deu vida Uma estrela tão querida Guiando os passos E ambos passos de ver Sua casinha Até parece uma capela E a santinha dentro dela Esperando devoção Pelos caminhos Desta vida Desta vida voltando A santinha, avó, dançando Meu amor, nesta canção Vejo no céu A sua imagem acenando E uma nuvem tão branquinha Imitando Os seus cabelos Doces flocos de algodão E uma nuvem tão branquinha Imitando Os seus cabelos Doces flocos de algodão